Música Música Abreu! Você vai apurar o lado de baixo, em baixo, em baixo, em baixo Nossa, sai para a esquerda Sai para a esquerda Abre o lado da porta Os joelhos Vem, não andarem na sua casa Os joelhos Nossa, dá, os joelhos! Vamos, vamos pra a esquerda Vamos, vamos pra aqui, esquina Para a esquerda Canela Porta Canela Esquina Gasta o resto Vamos, vai, siga, siga 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 Obrigado.